Existem duas formas de você colocar o montante duplo, vou te ensinar agora, ó, aqui ó, duas formas de você colocar o montante duplo, aqui ó, a primeira forma de montante ficar duplo é ele entrar um dentro do outro, tá? Um dentro do outro, quem já usou assim responde para mim, um dentro do outro, é mais ou menos assim, ó, vendo a imagem aí, é um aqui e o outro aqui, ó, um por dentro do outro, tá? Ele fica abraçado assim, ó, um por dentro do outro, geralmente quando você compra na loja, ele já vem um por dentro do outro, você na loja, você vai e solta ele, né? Agora, existe uma forma de ele ficar ainda mais resistente, é quando você abre o montante e você coloca um descosta para o outro, tá? Você coloca aqui, ó, ó, aqui, coloca um montante e aqui, ó, você coloca outro montante, ó, um descosta para o outro, tá bom? Um descosta para o outro, se você fizer isso aqui, ele fica ainda mais resistente, quem já usou assim responde para mim, se você já fez, deixa nos comentários aí, Tiago, já fiz um aparelho com o montante e um descosta para o outro, tá? Tiago, se o montante, preste atenção nessa dica agora, se o montante, eu tenho que usar, é, eu tenho que usar, por exemplo, o montante está aqui, ó, o montante está aqui, vendo agora ele de lado, tá bom? Você vendo ele de lado, o montante está aqui, ó, aí aqui geralmente, algumas marcas, tem uns ponticadinhos assim, né, marcando o meio, para facilitar na hora de você, de você fazer o encaixe das quadras, né? Então, se ele, simples, tá? Ele simples, você coloca ele assim, e ele duplo, como é que eu parafusaria ele duplo, tá? Preste atenção agora, ele duplo ficaria assim, ó, um descosta para o outro, ó, essa imagem aqui que você está vendo aqui, essa imagem que você está vendo aqui, é essa mesma aqui, tá? Essa aqui, ó, é essa aqui, é a mesma coisa, só que aqui você está vendo de cima, né? É como se ele estivesse de frente para mim, que eu estou olhando para o montante aqui, e aqui eu estou vendo de frente, tá? Como você está vendo na imagem aí, está vendo de frente aqui, aí ficaria aqui, e o que você tem que fazer? Aqui, ó, ele simples, preste atenção nisso aqui, ó, ele simples, você coloca o eixo aqui, né, isso? A cada 60 centímetros, a cada 40, você coloca o eixo aqui, né, no meio dele. Agora, quando você usar ele de um descosta para o outro, para aumentar a resistência na parede, você vai colocar o eixo aqui, ó, tá? Aqui que vai ser o teu eixo. Então, como é que eu faço, Thiago, para prender esse montante no outro? Você vai usar parafuso GN-13, tá? Metal-metal, de ponta-gulha de preferência, ó, vai usar aqui, ó, ó, vai usar aqui, ó, GN-13, tá bom? Ó, GN-13, tá? GN-13, metal-metal, tá bom? Então, você vai parafusar com metal-metal, um por dentro do outro ali, ó, e você vai prender um no outro. Isso vai aumentar a resistência da sua parede, tá bom? Vai aumentar a resistência da sua parede. E agora, qual seria a outra forma, qual seria a outra forma de eu fazer essa parede mais alta ainda, com 6 metros, tá bom? Com 6 metros. Como é que eu faria isso? Como é que eu faria isso? Tem gente, tá, tem montadores que colocam umas travas, assim, ó, ó, ele pega aqui o... Aqui tá o montante duplo, tá bom? Um ao lado do outro. Aí, não satisfeito, ele coloca umas travas aqui, ó, coloca umas travas aqui, ó, encaixando por dentro com... Com guia, tá bom? Você pega a guia assim, dobra ela, como se fosse fazer batente de porta ou de janela. Você dobra assim, encaixa, abraça assim e parafusa. Então, ele fica mais resistente ainda, faz isso a cada 1 metro e meio, que também fica muito mais forte, tá? Isso não tá na norma, se você olhar na norma lá, você não vai ver essa forma de travamento. Só que são coisas de montadores que trabalham antes com isso e vão pensando, vão ver que vai dando certo e vai usando e vão-se embora, tá bom? Eu vejo uma ficha nessa técnica também de travar com a guia um montante no outro, para essa parede ficar ainda mais resistente, tá bom? Eu vejo uma ficha, 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 tá bom? Obrigado.